Olá amigos, aqui é o Darley Souza, corretor de imóveis. Hoje eu quero te falar de uma oferta muito especial para você que mora em Viamão ou quer morar em Viamão, na grande Porto Alegre. Viamão é uma cidade que tem 283 anos de idade. É uma vovozinha e bem grande. Tem 276 mil habitantes. Ela fica a 22 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade forte, grande. Nessa cidade, no bairro Vila Augusta, um cliente tem um apartamento, dois dormitórios, de dois dormitórios, em terceiro andar, sem elevador. Os blocos populares, ele vende por 50 mil reais. Tem a escritura, é quitado. Se você quer um apartamento para comprar, ou você tem uma chacra e quer trocar pelo apartamento, encarar Santa Tuna Patrulha via Glorinha, nessa região, também pode falar comigo. Ou, se você tem uma chacra de valor maior, o cliente pode pagar algumas parcelas de 5 mil reais. É um excelente negócio. Pega o apartamento com a página do pagamento e fica recebendo parcelas de 5 mil reais. Se você tem uma chacra e tem interesse nesse apartamento, fale comigo. ou, se você quer só comprar um apartamento, 50 pratas é teu. Me liga, 519-942-819-87. Aqui as churrasqueiras, junto com a pracinha, ó. É uma baita de uma árvore bem bonita. Ó. Ó. Aqui daí fica bem na entrada do prédio. Ó. O passinho dessa criança brincar. É onde o pessoal faz o churrasco. Ó. 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 Aqui a entrada do teu apê. Que é o bloco 2, torre B. Que é o primeiro lance de escada. O segundo lance de escada. E o terceiro lance de escada. Aqui é a entrada do apartamento. Aqui sabe, cozinha junto. Lá no canto é a lavanderia. Lá no canto, aqui. É, tem que fazer uma boa reforma e tal. Ó. Aqui o banheiro. O bairro de um banheiro. Ó. É enorme mesmo. Ó. Saindo do banheiro. O quarto de casal. É. Bem grande. O quarto. Nela. Ó. 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 Saindo do quarto. O outro quarto. Tá? Tudo direitinho, tudo direitinho. Tá bom. Tá? Ó. 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 Amém. Amém. Amém.